Oh, ele é um f***ing zombie! Caralho, que zumbi bizarro! UAU! Fala, meus amigos! Tudo bem? Eu sou o Andarini e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Rust. Dessa vez o Rust tá um pouco diferente. Eu entrei no servidor europeu, Kimito DayZ. Eu vi na lista dos servidores e falei, que tal entrar nesse servidor modificado e ver como é que ele é? Até agora eu não sei como é que funciona o jogo. Eu entrei e tô vendo aqui que tem umas dicas de tecla, que é K, aperto o K do teclado e você ganha um kit. O F5 salva sua posição, o F6 te transporta pra casa, o N remove as construções. Ok, vamos ver como é que é isso, cara. Ok, nasci. Tem um cara ali. Calma aí, deixa eu falar com ele. Olá, por favor não me matem. Olá? Olá, senhor? Olá? Ei, mano. Falta com você, m****! Filha da mãe. Calma aí. Morre agora. Toma, raga cabeça, filha da mãe, safado. Tá achando o que, meu irmão? Porra, tô conversando contigo numa boa aqui. Bom, o cara acabou de começar pelo que eu tô percebendo também. Deixa eu pegar essa parada dele aqui. E vamos ver como é que vai ser isso aqui. Opa, tem mais um cara aqui. Mais um nasceu aqui. Opa, ele. Deve ser ele. Como é que é a tua filha da mãe? Toma uma. Calma. De novo. Caralho. Ah, me matou. Hum, droga. Tudo bem. Por favor, revive-me. Por favor, cara. Seja bem-vindo. Não adiantou nada. Vamos ver como é que vai ser agora. E falaram que tem zumbi nesse servidor. Vamos ver. Tá ali o cara ali. E aí, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Ai, é o mesmo cara. Filha da puta de sacanagem, velho. Não, não adianta. Não adianta, não adianta. Ok, ok. Ok, aqui. Não, eu só... Eu só adianto. Eu só adianto. Não se preocupe. Oi, meu irmão. Você é novo aqui? Olá. Eu sou nova, sim? Você sabe o que podemos fazer? Aperta o capa para dar o kit. Ganhar o kit. Comida e bandagem. Então, onde são os zumbis? Onde são os zumbis? Sim. Sim, calma, calma. Caralho, estamos atirando. Oh, meu Deus. Alguém está me atirando. Alguém está atirando conosco. Certo. Calma aí, come comida. Come comida. Estou seguindo você. Estou seguindo o cara. Vamos lá, vamos comendo comida. Servidor aqui não é muito amigo, não. Aliás, tem um cara vindo ali. Tem um cara vindo ali. Beleza. Caralho! É um zumbi. É um zumbi. É um zumbi. Deixa eu ver como é um zumbi. Oh, é um zumbi. Caralho, que zumbi bizarro. Uau! Ele tem um bachadão. Matei. Ok. We killed him. Holy crap. It's me, man. Don't worry. Olha que gritinha. Nice. Opa. Opa. Deixa eu botar a roupa do zumbi. Bota a roupa do zumbi. Botei a roupa do zumbi, cara. Let's go, let's go, let's go. Que maneiro, velho. Let's go. Where are you from, man? Tô correndo no escuro com o cara. Where are you from? Yeah. I'm from Norway. Norway! Vai costar, vai costar de rost. What? What? Vai costar de rost. Cara, cadê o cara? Caralho, caralho, costar? Costar? Vai costar de cacad? Where are you from? I'm from Brazil. Wow, somebody shoot it again. Holy shit. Run. Caraca, cara. Caraca, cara. Ok, where can we build a house? Que que tem aqui? Que que tem aqui? We'll just go into the forest, o eh? I'm coming. Where are you going? Into the forest so we can get wood and stuff. Ok. Just get the stone. Let's do this. Oh my god, don't worry, man. I'm here to cover you. I'm here to cover you. Behind us, behind us. There's a motherfucker coming to us. With a bow. Holy shit. Motherfucker, die, motherfucker. Die, motherfucker. Caralho, tá so grand. Tá muito ligado. Come on. I'm gonna help you. I'm gonna help you. Don't worry. Felipe. Ok, I'm helping you. Come, Felipe. Felipe Page. Page, Felipe. Did you page? Ok, let's go. Pega this guy aqui, safado. Ok, let's do it, man. Let's do it. A zombie. Where's the zombie? Oh, you killed from a zombie? Oh my god, look at the zombie. Holy shit. Oh, he needs help? The zombie needs help? Are you kidding me? Are you kidding, motherfucker? Oh my god. É mole, o zombie pedindo ajuda. Ok, so let's go to the wood. Let's go to the wood. Olha aqui, tem umas caixas igual do... Do modo normal, tá ligado? Vamos ver se dá pra alguma coisa diferente. Comida e água. Tá ficando de dia, felizmente. A lota de casas aqui. Nós devemos construir uma aqui. Agora, agora. Sim. Você pode trocar a madeira. Troca-me. Ok, vou trocar pro cara. Vou confiar nele. Aqui. Eu estou construindo uma construção, mano. Ok. Eu também. Vamos pegar mais de uma. Vamos pegar mais de uma. Você praticamente deve estar pensando... Pô, cara. Você tá maluco, André. Você vai fazer a base com uma pessoa que você acabou de conhecer. Você mal conheceu, melhor dizendo. Pô. Pois é, cara. Me julgue. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Melhor do que nada. Tem um zumbi nesse jogo. Vocês podem perceber que tem. É interessante. O rush com o zumbi. Me lembra o rush. Logo do começo do rush. Há muitos anos atrás, cara. Muitos anos. Não sei quanto tempo tem. Mas tem alguns bons anos que o rush é zumbi. Pra quem não lembra. Sim, tinha zumbi. Deixa eu pegar um pouco de pedra aqui. Sim, senhor? Tem um cara. Nossa, tem um cara que vem aqui. Beleza. Ok? Beleza. Prepará para chutar. Kill ele. Matei. 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 Na cabeça, cara. Sim, ele está morto, cara. É um zumbi. É um zumbi de novo? Você me engana? Caralho, o zumbi tem arco e flecha nessa porra, cara. What the fuck? Como assim, cara? Zumbi atira. Vamos pegar essa calça aqui. Olha, olha, olha. Tem uma casa lá. Talvez nós podemos... Essa? Sim. Talvez nós podemos... Usar isso. Sim. Usar isso. Usar isso. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Ok, agora eu vou autorizar isso. E só colocar isso em casa. Mas eu ainda não posso construir aqui. Oh, sim. Eu posso construir aqui. Eu posso construir aqui. Sim. Mas a porta... Olha, a porta... A porta... Vamos ver se eu posso destruir. Não, eu não tenho enough resources. Eu não posso destruir a fucking porta. Holy shit. Eu posso destruir algo que não é nosso. Então, vamos ver essa base. E vamos construir a nossa base. Vamos construir a nossa base. Vamos pegar mais uma de outra. Sim, é um lugar bom aqui. Oh, olha, olha, olha. Tem mais pessoas que vêm aqui. Por lá. Be careful, ok? Tem mais caras chegando aqui, cara. Shoot. Yeah, yeah, yeah. Hurry up, hurry up. Because they're coming. Caraca, velho. Do you want me to make a... The Revealing Privilege? Yeah, ok. I'm gonna... Yeah, you can do that. I'm gonna do this. Ok, prepare. One minute. Ok, hurry up, hurry up. Do you need some stones? Yeah, 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 yeah. Take it. Ok, so put the stones on the... On the... On the base. It's better. Not the wall. The base. Yeah, we need more stone, though. Yeah, man. Ok, take this. Put it. Deu armário pro cara pra ele fazer. We're gonna get more stones over here. Olha a casa do maluco. Holy player. Tudo bem. Olha a casinha que o cara fez. Já tá raidada. Role player raidado. Tem alguma coisa aqui pra gente? Provavelmente não. Porra, o moleque tá fazendo tudo errado na casa. Tá fazendo a base de Tati e a parede de pedra. Hey, man. Ok. Ele botou as casas de pedra. Fez tudo errado. Tudo errado. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Tá fazendo tudo errado esse moleque. Meu Deus. Por que que eu vou fazer a casa com... Alguém que não sabe nada? Deixa eu botar um... Um muro agora aqui. Ele falou que tem um cara vindo ali. Ok. Você conseguiu a autorização? Você conseguiu? Sim, eu consegui. Ok. Vamos pegar os balanços. Opa, tem cara vindo aqui, velho. Ata o maluco. Ata o maluco. Oh, yeah, man. Oh, yeah, flúorbegs. O que você tem que dizer para nós? Hum, pedra, flecha pra cacete. Pode jogar isso fora. Oh, oh, que delícia, cara. Oh, oh. O que mais que ele tem aqui pra gente? Flecha é pra que te quero. Isso aqui é bom também. Obrigado. Eu não consigo te ajudar. Desculpa. Peguei madeira pra cacete agora. Deixe-me adicionar você como amigo. Então, eu vou adicionar você. Vamos botar esse aqui pra pedra. Essa fundação toda pra pedra, cara. Melhor do que nada. Bota aqui, fecha aqui. Ok. Come aqui. Deixe-me tentar te atacar e ver se eu posso te matar. Porque eu adiciono você como amigo. Então, eu vou adicionar. Sim, você pode me atacar. Você perde? Sim. Isso me perda. Sim. Você perda minhas sentimentos. Eu pensei que você era meu amigo. Desculpa. Ok. Então, essa é minha casa. Você também. Então, nós vamos ser amigos agora. 永遠 e nunca. Não é bonito? Ok. Claro. Claro. Será que dá pra arrancar a parede dos outros, cara? Deixa eu ver. Abre essa porta pra arrancar. Dá pra pegar? Opa, que delícia, cara! Dá pra pegar a porta dos outros? Que maravilha! E aí, Philip! Olha o que eu encontrei. Come aqui. Olha isso. Ahá! E aí? E aí? Onde você vai encontrar? Eu não posso te dizer, cara. Se eu te dizer, eu preciso te matar. Só brincando. Eu encontrei uma casa e eu só a removou. Ok. Make the furnace. Bota a fornalha aqui. Já liga. Abre. Já bota o metal. Put the metal here. Divide. E já liga. Make the metal. Metal. Olha que interessante, galera. Esse jogo, esse servidor, melhor dizendo, ele tem um lance de loja de recompensa. Que quanto mais tempo você joga nele, você ganha pontos que você pode trocar por itens. Por exemplo, eu tenho 5 pontos de roleplay. Pra gastar em picareta e machadinho de metal. Eu não tenho interesse em pegar isso agora. Eu vou juntar ponto. Acho que com o tempo de jogo a gente vai ganhando ponto. E aí a gente consegue pegar revólver. Olha que maneiro, cara. Dá pra pegar até... Deixa eu ver. Olha, até uma rocket com 35 pontos. Olha que maneiro. C4 custa 35. Já fica muita coisa, eu acho. 4 mil de madeira são 6 pontos. Eu vou pegar uma pistola pra mim depois, quando eu pegar 10 pontos. Vamos colocar a fechadura. Você me ouve? Sim, eu estou fazendo o código lock. Ok, mas eu tenho que ir. Então... Sim, eu tenho que ir para dormir. Ok, eu vou te contar o código, ok? Sim. O código é... Just... Just... Put a... Password. Sim. Ok. Então, nós temos a casa. Nós somos oficiado amigos. E aí... Ok, beleza, cara. Tomara que você não me faça ter que te matar, gringo. Ok. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É a forma que eu fico... Eu tenho que... não, eu tenho que ter medo quando você vai para mim. Eu tenho que ter algo de baixo para mostrar que... Como eu vou mostrar minhas penises? Como assim. Ops! Ops! Sim, é nosso código. Nós mostramos minhas penises. Ok? Ok, eu vou pegar os nossos pés. Ok, mano. Ops! Ops! Holy shit, holy shit! Felipe, não vá agora, Felipe! Alguém está pegando! Cacete! Ok, Felipe. Oh, o cara esqueceu de fechar aqui em cima, cara. Vou ter que fechar a casa, velho. O cara não fechou a base. Que safado. Vou dar o desconto para o moleque que ele está aprendendo, parece. Faz parte, todo mundo aprende. O que você está fazendo, cara? Já foi para o saco. O moleque foi dormir. Tudo bem. Só tinha madeira contigo? Nessa madeira aqui, cara. Vamos fazer uma festinha aqui enquanto ele está... Como eu posso dizer? Dormindo. Vou pegar emprestado. Só isso. Só isso. Mais nada. Ok, deixa eu botar de madeira por enquanto. Depois eu pego pedra. Então já viu, né, cara? Ok, galera. Eu estou com a roupa do zumbi justamente como uma estratégia também para poder, se os caras verem de longe, achar que os zumbis não querem correr atrás de player, tá ligado? Mas ao mesmo tempo pode surgir interesse por matarem a gente de longe porque é um zumbi. E se eu não me engano, eu estou achando que a gente ganha ponto para matar o zumbi. O moleque foi dormir. Agora estamos sozinhos aqui. Eita, cacete. Estamos sozinhos aqui e vamos naquele globo ali que eu vi uns zumbis ali parados. Eu quero ver se dá XP para a gente ganhar ponto e trocar por item. Olha só, cara. Tem um boneco parado ali que eu acho que é zumbi. Está indo na minha direção. Só pode ser zumbi. Vamos dar headshot e matar ele. É zumbi, cara. Olha a roupa. É roupa de zumbi. Duas flechadas e ele não morre. Três. Ele acerta o tiro, hein? Quatro. Ok. Isso aqui, ó. Madeira e pedra. Ou seja, o zumbi é uma boa fonte de madeira e pedra. Ok. A gente ganha ponto para matar o zumbi. Por enquanto não mostra nada. Tudo bem. Vamos aprendendo. Olha, tem dois caras correndo ali. Aquilo ali é zumbi e player ou dois players. Vamos ver agora. Vamos chegar perto e vamos verificar. Tem uma caixa aqui. Os caras estão armados? Está com flecha. Está com flecha. E tem um loot ali. E aí, cara? Dá para meter o migué e conversar com os caras ali? Vamos ver. Ó. Vamos ver. Vamos ver. O cara está bem armado. Vamos pegar ele aqui na porrada. Um tiro. Caraca. Calma. Certei mais um tiro. Matei. Matei mais um. Agora tu vai correr. Corre safado. Corre safado que eu matei um. Vamos ver o que ele tinha. Olha. Isso que eu quero. Doze também. Passa tudo. Passa tudo. Passa tudo. Passa tudo, meu irmão. Caralho. 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 Eita porra. Matei um zumbi. Mais um zumbi. Vai. Morre zumbi, safado. heiße. E o cara falando, you're so cute, my dude. É mole? Deixa eu pegar as armas dele. Hey, man, are you okay? Ok, morreu. Já era. Tentei falar com o cara, não adiantou muita coisa. Tudo bem. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo, meu irmão. Ok, pega isso. Pega 12. Ok, come. O outro cara fugiu, né? Amigo dele. Tudo bem. Pega isso aqui também. Tá bem. Ok. Na dúvida, meu irmão. Eu não vou dar mole pra esses caras, não. Esse aqui, mais pedra e madeira. É isso que eu queria. Pra fechar a casa. Ó, tem os caras correndo ali atrás. Acho que tá na hora de dar uma voltada aqui. Estamos com muita pedra e muita madeira. Os caras que a gente matou aqui. Olha quanta gente morta, cara. Olha quantos zumbis mortos. Ó o cara ali pegando madeira. Vai morrer, meu irmão. Mete o pé, meu irmão. Morreu. Menos um. E o outro ali paradão ali. Tando mole. É zumbi? Acho que é zumbi. Parece zumbi. Parece zumbi. Pela movimentação. Parece zumbi. Corre, filha da mãe. E você? Bala de 12. Que delícia, cara. Thank you. No bumbum. Opa, tá vindo correndo. É zumbi. É zumbi. Zumbi da faca. Zumbi da faca. Cacete. Nossa, bate bem, hein. Nossa, tirou... Tipo 10 de vida. Em cada porradinha. Vamos lá. Pera aí, meu irmão. Morre. Ó, tem uns caras vindo ali, cara. Melhor voltar. Melhor voltar. Tá na hora de voltar. Chega. Chega que tem muitos zumbis chegando. Olha, outro aqui correndo na direção. Cacete. Fica perigoso, tá ligado? Fica perigoso. Já puxa 12 na mão. Se aparecer alguém, tu já crel. Vamos lá. E vocês viram que o cara não atiraram... Eles não atiraram em mim. Que eu fiquei parado de longe. Sem querer. Eu acho que eles acharam que era o zumbi. Comer uma roupa do zumbi. É uma boa estratégia, cara. No meio do apocalipse zumbi, vire zumbi. Aliás, é uma boa dica que eu peguei do Walking Dead. Beleza. Conseguimos pegar bastante coisa. Agora vamos fazer mais uma fornalha pra gente. E precisamos botar baú também. Enquanto isso, vamos pegar um pouco de metal e vamos fazer mais um Codlock. Pra trancar esse quarto aqui. E vamos fazer um baú grande de madeira pra guardar os itens. Ok. Mais uma fornalha. Velho, dá pra botar em cima do cara? Ou vai atrapalhar? Ou vai bugar ele? Acho que não buga não, né? Bota em cima. Não tem nem como botar. Ele tá em cima. Tá atrapalhando. Caraca. Já sei. Bota aqui assim. Ok. Pega esse baú grande. Coloca ele aqui no canto. Ok. Bota o baúzão aqui. E olha só, galera. Olha que maneiro a skin que eu ganhei de presente. Olha esse melão. Que irado. Já viram uma pedra venancia? Olha essa pedra venancia. É muito maneiro. Bom, galera. Eu queria mostrar pra vocês de servidor um pouco diferente dos demais. Que é um servidor que tem zumbi. Ele meio que imita o Daisy com o zumbi matando. Dando loot. Dando experiência. Na verdade, ele pega alguns elementos do que era o Rust antigamente. E traz pra gente com o zumbi. O zumbi tá um pouco engraçado. Ele atira. Ele não ataca como um zumbi de verdade. Mas tem uma dificuldade maior no jogo. Na minha opinião. Foi uma coisa legal. Assim, acrescentada no Rust. Tá ligado? Voltar alguns servidores à origem. Seria bem interessante. Bom, fizemos a casa. Fizemos a amizade com esse novo norueguês aqui. Que não sabe muito bem construir a casa. Eu também não sei construir. Mas tudo bem. Mas a gente vai tentar levar isso aqui à frente. Tomara que ele não me sacanei. Ou não. Perca a casa pra mim. Pra um gringo qualquer. E a gente fica... Da M. Mas tudo bem, galera. Você que tá gostando da série do Rust. Deixa aquele teu velho e bom like. Não esqueça de se inscrever no canal. Pra acompanhar nossos vídeos diariamente. E clica no sininho aqui debaixo. Pra receber alerta do YouTube. De quando tem vídeo e live. Beleza, cara. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são foda. Fiquem bem. E um forte abraço. E um forte abraço.